No mundo há cores, ninguém ouve você gritar O acaso de ser enganado por um misticismo E em 25 frames sua história você quer contar Tentação de expor demônios do seu antropocentrismo Eu vou embora, vou buscar a minha hora fora Do que vocês chamam de vida em sociedade E agora não me chame de volta Com seus olhos de amante repletindo Olhar o mesmo que eu pude Vivendo uma vida dupla em Nova York Onde a água lhe tratou da sua desilusão crumbista Há sete horas no Atlântico, tragaram-lhe a morte Dentro de um 707, lá no lado, um masoquismo moral Cadê agora a vontade de viver E o que que custa me esquecer Todos os traumas nessa ilha E agora me chame de volta Com seus olhos de amante repletindo Verão aquele que eu me suscitei E agora me chame de volta E o filho está de volta Com seus olhos na parede Pronto para ouvir tudo o que essa sala tem para lhe contar Parece que ele se livrou do seu sonho europeu Porque no mundo a cores todos têm a te reclamar Isso é só umas regras Com seus capítulos Deporragamento Tipo 3 Tipo 3 Tipo 2 Tipo 4 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 4 Obrigado.